E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra ir mais um tente não rir, cara, das tampas que causam polêmica no nosso relacionamento E que olha, vai acabar causando o nosso divórcio, acredito eu, cara Será, meus amigos? Então, eu peço que você deixe o like no vídeo A gente tá fazendo dois vídeos de likes Deu momento pra pagar o divórcio, que é carinho, meus amigos É, mas a gente não casou? Oxe, você tá fazendo um trinque de aluno, você não quer dizer que a gente nem casou, nem casado, é? Não, mas eu tenho um papel Ah, que papel? Tô dormindo, e agora vai ter que provar Eu casei comigo, não tô sabendo, aham, tá Oi gente, muito bom, espero que gostem, tá bom? E vamos pro vídeo Bora Então Então, pô gente, você chegou O que que aconteceu? Mano, esse é o medo todo de coisar? Olha como cocota anda Oxe, mano Oxe, mano Cadê, não é como sua mulher anda, cadê? Que parada é essa aqui? Acho que o cadê, ele é corvo Olha 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 Ah, moleque Tereza com mim Calma, moto Filho da mãe Filho da mãe Ah, mano Ah 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 Enfiou Filho de caralho Mano Mano Mano, entrou, mano Entrou Entrou, velho Será que o maluco vai conseguir andar? Meu desconfiado olhei por baixo Mói de pé da porra Que porra é Eita Mano Mano, você tá zoando? Gente Mas que força é essa? Mas que força é essa? Já, já, hein? Acho que a camiseta tá lá É Enfiou no... No rabo O cara não tá nele Na casa Cada um dá uma coisa Então vamos começar Arame eu Ferrou você Tijolo eu Brocu você E agora Você que é boa em matemática Sente em dois ovos Quantas duas já são? Rápido E se sua testa tá no meu umbigo Onde tá sua boca? Nossa Eu não sei o que eu tinha Eu não sei o que eu tinha Mas o meu ovo Para, mano Eu não tô entendendo Mas o meu ovo Ela tá tomando água? Ela tá tomando água Mas isso é de pago, né? Eita, porra Essa onda vai como? Sem preço não, pô Você é tão especial Não tem preço nenhum No mundo Que pague Que chegue aos pés Do que você é Do que você é Do que você é Tá se querendo pomba, né, bicho? Ô, pô Gente Você tá sem bandoleira, amigo? Sou, senhor Uma altura dessa no campeonato Você tá sem bandoleira? Eita, porra Se eu caio no chão, balhado Se eu pegar esse fuzil Vai fazer o quê? Vai jogar no chão? Não, senhor Vai enfiar no cu? Não, senhor Então bota a porra na bandoleira Vai jogar no chão Eita, porra na bandoleira O queGO? Você é bem vista, né Bolívia? É Bolívia? É, mulher mais burra Puta, mano Tem aquele vizinho, ó É o vizinho ali, o cachorro dele é mais bonito do que tu Vai pegar mel de tu, vê-se Mel vai ficar com ele Venha cá Me dê um abraço Aí tu vai ficar com raiva Vem cá Tu é mais bonito Tu é bonito, Marli Mostra do balé, vai Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha Olha o cara lá olhando A nossa amizade seja igual a um pau de jumento Dura, comprida, grande, firme Às vezes bambia Mas que ninguém se atreve a se meter no meio Feliz Ano Novo Ninguém de ninguém, veio porque quis e ficou porque gostou. Estava olhando o dicionário e percebi que a palavra punhado é aquilo que cabe na mão. Então, eu perdi gostoso, vocês ficaram porque gostou? Eu perdi a palavra punhado. A polícia, eu vou na polícia, que tu me dê um murro, dois tapas, 15 surtos, 16 picadas, 22 tiros, e ainda queria me matar. Isso é cura. É tudo bagulho? Minha filha, eu não vou mais para o médico não, porque fui para o médico, chegar lá, não sabe de nada, mulher. Tudo que eu digo, esses médicos não sabem, não sabem de nada. Procuteu o cara, quando eu tinha, eu disse que estava com a espinhala caída, ele não sabe o que é. Nem espinhala caída, nem sabe o que é uma dona sapada, uma dona sapada, uma dor na boca do estambo, não sabe o que é. Ele não sabe nem o remédio que vai passar. Ele não sabe de bexiga, de nada. Entendeu? Eu não vou mais não. De jeito nenhum. Uma gordinha é diferenciada, né? A pessoa que namora uma gordinha está armada, porque, ó, elas esquentam mais nas noites frias de inverno. Nos dias quentes de verão, ela faz sombra. Você pode dormir gostoso no colo macio dela. Alivia o estresse apertando ela. Ela ainda tem umas curvas superantes que o cara fica olhando assim, ó, meu Deus, passa mal. Oi, é tipo um aparelho Polishop multifuncionalidade. Fora a felicidade que você só encontra numa gordinha. Quer ver, tem um doce na mão dela e observe a felicidade que ela fica radiante. Sou Rick, chega e engasga. Você nunca vai ter o constrangimento de dar uma comida pra ela e ela falar, Ai, isso eu não como. Eu tô fazendo dieta. Com ela não, não é isso. E ainda tem homem que não gosta. Ai, eu gosto de magrinha. Ai, eu gosto de bombada. Eu prefiro peso médio. Vem cá, você é um homem ou uma balança de... É, então. Mulher atraente é mulher atraente, independente de seu quilograma corporal. Valorize sua gordinha, vou parceiro. É, deve ser de algum lugar. Obrigado por... Já? Eita, velho. Não teve surpresinha hoje? Como assim, mas... Qual? Ah, teve quantas surpresinhas? Acho que umas três surpresinhas, meus amigos, ou não? É tipo o Kinder Up, tem surpresinha, mas o Kinder Up vem um, descobre dois, vem três. Nesse vídeo vem quando, vem dois, né? Ou não? Tá... Não, a mulher deixou o papo. Falou, se tá aí no vídeo é porque quer, né? Se não pulou, é porque gostou, entendeu? Calma. Mas do Belmiro também eu gostei, mano. Foi da hora, né? Eu não sei, me senti homenageada. Me senti homenageada? E o da tiazinha, mano, tomando água lá, mano. Coi... Vai, calhar! Não, 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 não. Tomeu um susto agora, cara. Não, não, não. Se você não pode assustar, eu falei, eu nem apareço aqui no canal. Eu tomei um susto, velho. Se você se assustar, se tá se assustando, é porque tá de medo, né? Oxe, não. Agora eu quero perguntar... O que que você... Pô, dessa mãe volta também, mano. Parece que a mulher ficou sem graça, mano. Pô, a gente ficou... Coitado, imagina que o cara coloca essa calcinha assim, ó, pra todo mundo ver. E então, e o outro lá, o corno lá, mano? Gente... Mano... Não, mas não fui eu, tava na legenda. Ah, é, tava na legenda. Como você sabe que o cara é corno? Porque o cara falou, ó, como essa mulher tá, mano, que não sei o que e tal. Ah, tá. O G, eu não vi nada. Você pode ver na edição aí. Só dava pra ver uma coisa, a bunda da mulher. Não dava pra ver o coitado do cara lá pra gente. Comenta pra gente o que você gostou e marca a gente na melhor parte e pergunta quantas surpresinhas teve no vídeo. Tamo junto. Pergunta, é, pergunta, deixa aí. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Próximo vídeo.